É muita coragem virem aqui. Chutpi, tudo bem, o Sr. Jones falou que eles podem entrar. Caixão fechado. Pode me chamar de desconfiada, mas isso parece uma escolha suspeita para um cadáver tão bonito. Elegante, como sempre, dona. A funerária nem queria o caixão dele aqui, mas é uma tradição serpente. E se você fizer uma cena, eu boto você daqui para fora. Obrigado pela presença de todos. Eu sei que vocês amavam meu filho. As coisas nem sempre foram fáceis para nós. Meu filho foi sempre resiliente e leal e amoroso. E... Eu vou. Como muitos aqui sabem, O Jughead era um fã de... Ficção criminal. Histórias de detetive. Então, para homenagear ele, eu gostaria de ler uma passagem de um dos contos favoritos dele, do Sherlock Holmes. O problema final. O exame dos peritos deixou poucas dúvidas de que a contenda pessoal entre Holmes e Moriarty acabou com a queda de ambos. Nos braços um do outro. Qualquer tentativa de recuperar os corpos seria totalmente vã. E ali, bem no fundo, daquele caldeirão de águas redemoinhantes e de ferventes escumas, repousarão para todo sempre o mais temível criminoso e o principal defensor da lei de sua geração.